São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate, São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Salve Maria! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa oração do dia da Quaresma de São Miguel. Hoje é sexta-feira e nós chegamos ao quadragésimo quarto dia da nossa Quaresma. Hoje dia 27 de setembro, a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Iniciamos a nossa oração no dia de hoje nos perseguindo com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendê-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, e todas as milícias celestes. E sejam dispersos os seus inimigos, e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E neste momento, apresente a Deus a intenção pela qual você faz esta quaresma de São Miguel Arcanjo. E agora, nós rezamos a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Filhos e filhas, breve reflexão da Palavra de Deus, continuamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e seus discípulos estavam com ele. Obrigado, Jesus, por esta Palavra, que nos inspira sobre a realidade e a necessidade da oração. Jesus que, por tantas vezes, quis dar o exemplo de rezar. Ora, a sós com o Pai, ora, unido aos discípulos em oração. Dai-nos, Senhor, também, a graça de despertarmos cada vez mais para uma vida de oração autêntica e frutuosa, e que pela oração possamos crescer cada vez mais em um relacionamento de intimidade com vós, com o Pai e com o Divino Espírito Santo. Assim seja. Amém. E neste momento vamos rezar a consagração a São Miguel Arcanjo. Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos, Valoroso Guerreiro do Altíssimo, Zeloso Defensor da Glória do Senhor, Terror dos Espíritos Rebeldes, Amor e Delícia de todos os Anjos Justos, Meu Diletíssimo Arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, E ponho-me a mim próprio, A minha família e tudo o que me pertence, Debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, Sendo como sou um miserável pecador, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vossa proteção. Por isso, assisti-me em toda a minha vida, E intercedei o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração, Ao meu querido Salvador Jesus Cristo, E a minha Mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, Para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, Especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, E com vossa arma poderosa, Lançai para longe precipitando nos abismos do inferno, Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, Defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração do Sacerdote Deus Todo-Poderoso e Eterno, Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação dos homens, Escolhestes para a príncipe da vossa igreja, O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, Tornai-nos dignos nós os pedimos, De sermos preservados de todos os nossos inimigos, A fim de que na hora da nossa morte, Nenhum deles nos possa inquietar, Mas que nos seja dado de sermos introduzidos Na presença de vossa poderosa e augusta majestade, Pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Proposto que eu deixo para você como sugestão, Nesta última sexta-feira da Quaresma de São Miguel, Que estamos fazendo, Nesse ano de 2024, Rezar pelas pessoas, As quais você tem dificuldade de relacionamento, Reze hoje por estas pessoas. Eis o propósito do dia de hoje. E assim nós chegamos ao final da nossa oração do dia, Da nossa Quaresma de São Miguel, Nesta sexta-feira, E eu invoco sobre você, A bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, De São Miguel Arcanjo, E de São Vicente de Paulo, A bênção do Deus de infinito amor, O Pai, E Filho, E Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe, E amanhã nos encontramos para o 45º dia, Da nossa Quaresma de São Miguel. Convido você a rezar junto comigo, A oração da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida doçura e esperança, Nossa salve. A vós, Bradamos, Degredados, Filhos de Eva, A vós suspiramos, Gemendo e chorando, Neste vale de lágrimas. Eia, pois, Advogada nossa, Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, Mostrai-nos Jesus, Bendito fruto do vosso ventre, Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce e Sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.